Olá, irei mostrar nesse vídeo como baixar e instalar o LoadMax para você poder usar ele tanto no OBS Studio como também no Ripple, vou mostrar como usar ele nessas duas ferramentas, mas ele pode ser reconhecido aí entre outros softwares de edição de áudio, o tipo de formato dele, beleza? Ele é um limiter que você pode configurar ele para que o seu áudio não fique estourando, você vai ter um controle do seu áudio, isso é muito bacana, então vamos para o vídeo, vamos baixar ele e instalar ele, bom, eu estou usando aqui o gravador de tela da minha placa de vídeo para poder gravar esse vídeo no momento, o OBS Studio está fechado, para a gente poder configurar tudo certinho aqui, então vamos lá, você vai digitar dessa forma aqui no seu computador, no seu navegador, LoadMax, vai ficar o link se você quiser para ter acesso direto ao site, digitou, deu Enter, ele já vai aparecer aqui, basta clicar e já estamos diretamente aqui nessa página, aqui como você pode observar, nós temos algumas opções aqui para download, nós temos aqui para Linux, é para Windows na verdade, o VST2 plugin, que ele é tanto para o Windows de 32 como também o de 64, vem essas duas opções, tem aqui o VST3 plugin para o Windows também, que é apenas de 64 bits, no meu caso aqui é o Windows e ele é de 64 bits, mas eu vou baixar essas duas versões aqui, porque lá no OBS Studio ele vai reconhecer apenas o plugin aqui com a referência VST2, então para o OBS Studio já vou usar isso aqui, já no Reaper que eu vou configurar ele também, o VST3, todos os dois aqui, então vou baixar essas duas versões, tem também para Mac, como você pode observar, e Linux aqui, então vamos lá, vou baixar esse aqui, o VST2 para o Windows de 32 e 64, clico aqui, vai liberar aqui a opção de download, pronto, já liberou aqui, e aí colocar na área de trabalho, vou baixar ele, já baixou um arquivo super leve, agora eu quero também o VST3, então vou baixar também ele aqui, é para o Windows de 64 bits, pronto, vou baixar também na minha área de trabalho, e fazer o download, já baixou também, agora você cria uma pasta, deixa eu clicar com o direito do mouse aqui ó, em novo e pasta, você cria uma pasta com o nome aqui VST plugins, vai estar na descrição se vocês quiserem aí, também está aparecendo na tela, agora nós vamos extrair aqui as duas versões, aqui está a versão VST2, clica com o direito do mouse, e aí você vai extrair com o seu descompactador de arquivo, se você usa o Windows 10 ou o Windows 11, tem aqui ó, abrir com o Windows Explorer, tá, se não você usa aí 7zip, ou em RAR você usa ele, tá, aqui para o Windows 10 tem esse aqui ó, abrir com o Windows Explorer, eu vou abrir aqui na minha área de trabalho, e a pasta que eu criei ó, é VST plugins, bom, então vou pegar esse do VST2 aqui, ele tem tanto para 32 como para 64, o Windows de 64 é esse aqui ó, se o seu é de 32 é esse aqui, eu vou mostrar tudo para vocês, vou começar aqui pelo de 64 para não complicar depois, então vou copiar esse aqui ó, loadmax64 para o Windows de 64, veio na pasta que eu criei aqui na minha área de trabalho, que é o plugin, é o VST plugins, e colo ele aqui dentro, deixa eu fechar a pasta que abrimos agora, e vou abrir agora essa outra aqui, que é o VST3, clico com o direito do mouse sobre ela, abri com o Windows Explorer, vou abrir aqui a área de trabalho novamente, e a pasta que eu criei, que é o VST plugins, aqui na área de trabalho, volto naquela pasta que eu abri, que é o VST3, e copio ele aqui ó, por que que eu estou copiando, e criei essa pasta com o nome plugins VST plugins, é porque se você não tem plugins instalado, provavelmente você não tem essa pasta, aqui no disco C dois pontos, então já estou criando a pasta com o caminho certo, se você tiver é só colar dentro, bom, então vou abrir aqui uma outra pasta aqui ó, venho aqui na opção disco local C dois pontos, aqui para quem usa o de 32, o de 62, o de 64 é aqui ó, programas files, mas também tem o de 32 junto, para quem tem apenas o Windows de 32, ele vai ter apenas a pasta de 32, como no meu caso o meu de 64, vou mostrar primeiro 64, depois o de 32, então se eu abrir aqui em programas files, se eu vir buscar essa pasta aqui, eu não tenho ó, VST plugins eu não tenho, se você já tiver instalado algum tipo de pacote de plugin, provavelmente você já tem essa pasta, se você tiver, é só copiar os plugins, tá, você vai copiar ele e jogar dentro dessa pasta, aqui no programas files ou de 64 ou de 32, tá, aqui ó, programas files de 64, se o seu foi 32, você joga aqui no de 32, como eu não tenho, o que é que eu vou fazer, eu vou voltar aqui na minha área de trabalho ó, e vou copiar a pasta que eu criei, VST plugins, copio ela, pronto, volto novamente no disco C, dois pontos aqui do meu computador, e venho na opção programas files, e jogo ele aqui dentro, clico em continuar, pronto, eu já joguei, agora se o seu é de 32 bits, eu vou excluir aqui, esses aqui, para não ficar complicado para você aí, tá, como eu falei, na área de trabalho eu criei a pasta VST plugins, não é isso, então eu vou abrir ela aqui ó, pronto, aqui deixa eu voltar novamente a outra pasta para a área de trabalho, e para quem usa o de 32 bits, vai abrir aqui, esse daqui ó, tá, que é o VST 2, então você vai abrir ele, clicar com o direito do mouse, abrir com o Windows Explorer, ou o SetZip, se você usa, ou o WinRAR, e você vai pegar esse loadmax.dll aqui, não tem 64, porque é para a gente 64, se a gente tem dois, você pega esse aqui ó, copie, vai na pasta plugins, VST e cola, pronto, deixa eu colocar aqui na área de trabalho, beleza, agora você vai até a pasta C dois pontos também, e arquivo de programas, abre aqui, você pode observar que eu não tenho essa pasta aqui, se você tiver a pasta VST plugins, ele vai aparecer, e você simplesmente pega ele, aqui, tá, e copia, e cola dentro dessa pasta, como eu não tenho, é o que eu já disse, eu vou copiar a pasta por completo, já potei aqui dentro, venho copiar, vou no disco C dois pontos do meu computador, arquivo de programas x86 que é o de 32, e jogo aqui dentro, para quem tem um Windows de 32, e pronto, é só você fazer isso daí, para quem eu tenho um de 64, não precisa fazer isso que eu fiz aqui, somente o de 32, beleza, então como meu é de 64, eu vou excluir isso daqui, pronto, foi excluído, agora eu vou começar aqui pelo Reaper, para quem usa o Reaper aí, pronto, para eu ter acesso a esse conteúdo, eu vou vir aqui, ó, nessa opção, abre este painel aqui de preferências, eu posso também usar a tecla de atalho Ctrl P, abre também essa tela aqui de preferência, ou eu posso vir aqui nessa opção aqui de configurações, opções, e preferências aqui, ó, e vai abrir a mesma tela aqui, e você vai vir nesta opção aqui, ó, de VST, você vem aqui na opção VST, você vai vir nesta opção aqui, ó, você vai buscar o caminho dessa pasta, então você vem aqui em editar, clica, agora você vai até essa pasta no seu computador, o disco C dois pontos, e para quem usa o de 32, vai vir aqui e buscar essa pasta, como no meu caso eu excluí, mostrei para vocês ali, mas excluí, o meu não é o de 32, e sim o de 64, está bem aqui, ó, programas files, mas a mesma de 32 você vai vir aí, ó, ao clicar nele, vai ter aqui a pasta, a pasta, vamos buscar aqui, aqui, ó, VST plugins, tá, eu clico sobre ele e ok aqui, ó, agora dou uma opção aqui de escanear novamente, ó, e venho nesta opção aqui, e clico, aplico, fecho, fecho aqui também, abro novamente ele, pronto, deixa eu dar um duplo clique aqui, armar aqui a opção de microfone, ele já está sendo reconhecido aqui, beleza? Eu venho na opção aqui de FX, então clique, venho na opção aqui de VST, e ele vai aparecer bem aqui, ó, loadmax 64, se o seu for de 32, vai aparecer loadmax, o meu de 64 aparece aqui, ó, e aplicar, adicionar aqui, pronto, ele já apareceu aqui como você está vendo, no meu caso aqui, galera, ele fica pequenininho aqui, mesmo que eu dê um duplo clique com esquerdo mouse ou com direito, ele não abre, mas eu espero que fique legal para vocês verem aí. Bom, aqui você tem a opção de controlar o limite, ele está no máximo aqui, e aqui você pode controlar ele também, ó, e aqui também você tem a opção de max dele, ó, você pode diminuir também, e se você quiser fazer o acompanhamento junto dos dois, basta clicar aqui em link, e aí você pode puxar os dois juntos, ó, e você fica um nível só. Eu gosto de utilizar aqui em menos 3, ó, pronto, ficou menos 3.1. Beleza, ele já está configurado só no ponto de usar aqui no Reaper. Agora eu vou mostrar para vocês lá no OBS Studio, para quem quer usar no OBS Studio. Mas no OBS Studio você vai vir sobre o seu microfone, clica aqui nesses três pontinhos, e na opção de filtro, eu já estou usando aqui, deixa eu remover esse filtro aqui, estou usando aqui esse filtro, o Era Banner Noise Remove Pro, que é para poder remover o ruído do áudio aqui em tempo real, ou seja, para live ou nas suas gravações aqui no OBS Studio. Se você quiser ver o vídeo, como baixar e instalar o Era Banner 6 Pro, que é gratuito, vou deixar o link na descrição, e como que eu uso também o outro vídeo, que eu mostro como usar ele aqui no OBS Studio. E para você adicionar aqui o Load Max, só clicar aqui no sinal mais agora, e vir na opção VST2. Observe que aqui no OBS Studio, ele reconhece o VST2, por isso que eu mandei você baixar aqui também lá, de VST2. Então eu clico aqui, pede para me renomear, já tenho aqui um VST2.x, agora vai ficar um VST2.x2, vou deixar dessa forma aqui, você renomear da forma que você quiser aí. Pronto, seleciono ele aqui, venho nessa opção de plugin aqui, clico e vou buscar ele aqui, já aparece aqui, Load Max 64. Se o senhor for em 32, vai aparecer aí em 32, só Load Max provavelmente. Então eu clico aqui, agora clico em abrir, e ele também aqui fica pequeno para mim, no OBS Studio. eu não consigo deixar maior do que esse aqui, não sei qual é o problema. Tá? E aquela mesma coisa que eu mostrei para vocês, vou clicar aqui em Link, e vou nivelar os dois juntos aqui. Ou se você quiser de forma individual, você selecionar um aqui, puxa, e o outro da forma que você quiser. Vou nivelar os dois juntos. Então eu coloco aqui em Link, e menos 3.1, ou menos 3. Pronto, ficou aqui em menos 3.1, eu posso fechar. A partir de agora, se eu clicar aqui, em iniciar a gravação, já vou ter o controle de áudio, e o meu áudio não vai ficar estourando aqui. Se ele ficar um pouco estourando, eu posso voltar novamente aqui, nesses três pontinhos, em filtros, venho sobre ele aqui, Load Max, o AirBanner, Load Max, e abrir. E aqui eu posso diminuir mais um pouco, isso vai depender muito da, de quanto que o meu microfone está captando de áudio, se eu coloquei no máximo, aqui no Windows, eu não gosto de deixar ele no máximo, eu gosto sempre de deixar ele mais, com mais controle aí. Você pode observar aqui, está em 69, beleza? Então, isso vai depender muito também da captação, do seu áudio aí, do seu microfone, a força que ele tem. E pronto, aqui meu áudio não fica estourando. Bom galera, então essa foi mais uma dica do canal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, se gostaram, deixe aquele like para apoiar o canal, se ainda não é inscrito, clique no botão inscreva-se logo abaixo, e ative as notificações do YouTube, que é o sininho, para vocês receberem mais postagens aqui do canal. Fiquem com Deus, e até o próximo vídeo.